Os deputados Luiz Miranda do DEM e Ricardo Barros do PP são processados no Conselho de Ética da Câmara. De Brasília, repórter Levi Guimarães. O deputado Luiz Miranda do DEM vai ter que responder a um processo no Conselho de Ética da Câmara. A representação feita pelo PTB alega que o parlamentar se aliou a pessoas e se utilizou da periclitante circunstância da pandemia a fim de criar uma narrativa com o único objetivo de prejudicar o presidente da República. O partido ainda fala na hipótese de conluio entre o deputado e o irmão dele, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda. Os irmãos Miranda denunciaram a CPI da Covid no Senado, um suposto esquema de irregularidades na compra da Covaxin junto à Precisa Medicamentos, a intermediária do negócio no Brasil. O deputado Ricardo Barros do PP também será alvo de um processo no Conselho de Ética. A representação feita pelo PSOL se baseia nas acusações feitas ao líder do governo no caso Covaxin e cita uma emenda de autoria de Barros que facilitou a importação do imunizante, além de uma suposta relação dele com diretores da Precisa. O presidente Jair Bolsonaro vem dando sinais de que, por hora, vai manter o deputado na liderança do governo na Câmara. Ele diz que vai dar um crédito ao parlamentar. Em evento para sanção da MP da Eletrobras, ele fez questão de cumprimentar Barros, que estava entre os presentes. Apesar dos líderes Fernando Bezerra e Ricardo Barros, senador Teomário, meus amigos, deputados, que saudade que eu tenho de vocês. Na mesma cerimônia, Jair Bolsonaro disse que o governo age cada vez mais preventivamente para combater a corrupção. O desespero é tanto que me acusam de corrupção por algo que não foi comprado, que não foi pago. Isso é o desespero. O que querem essas pessoas à volta da impunidade e da corrupção? A próxima etapa dos dois processos no Conselho de Ética é a escolha do relator. Foram sorteados três possíveis nomes para relatar cada caso. O de Luiz Miranda vai ficar entre os deputados Darcy de Matos, do PSD, Rodrigo Abramo, do Republicanos, e Ivan Valente, do PSOL. A relatoria do processo contra Ricardo Barros ficará entre Tiago Mitrô, do Novo, Cezinha de Madureira, do PSD, e Luiz Carlos Mota, do PL. Cabe ao presidente do Conselho, deputado Paulo Azir, nomear cada relator. De Brasília, Levi Guimarães.